O que é a palavra vontade? Olá queridos amigos, quando escutamos a palavra vontade em relação a essa palavra, o Dicionário explica que é uma capacidade humana para decidir com liberdade o que se deseja ou o que não se deseja. Isso aconteceu com o rei de Israel, Acabe. Ele só buscava o que queria e não o que a palavra de Deus queria. Dessa forma, um dia o rei de Judá, Josafá, se juntou a Acabe, porque eram família. Na parte de Samaria, Josafá e Acabe se uniram. Então o rei Acabe convenceu Josafá a atacar Ramote-Gileade. Enquanto que por um lado Acabe estava convicto do ataque, Josafá disse a Acabe que consultassem a palavra de Deus. O que aconteceu? Acabe reuniu todos os profetas, que eram cerca de quatrocentos. Então, Acabe pergunta aos profetas, Podemos ir à guerra? E eles responderam que sim, pois Deus se encarregaria de entregar os inimigos em suas mãos. Josafá pergunta se haveria um profeta de Deus. E Acabe disse que sim, e o profeta se chamava Micaías, filho de Inlá. Mas Acabe não gostava daquele profeta, porque ele sempre profetizava o mal. E apareceu Micaías, e respondeu a mesma coisa que os demais profetas. Mas Acabe lhe pediu que dissesse a verdade. Então Micaías disse que não fosse, e que voltasse cada um para sua casa em paz. Mas Acabe se enfureceu com Micaías, e disse a Josafá que ele sempre profetizava o mal, mas Micaías disse que escutaram a palavra de Deus, porque ele viu Deus sentado em seu trono, quando um espírito, que não era de Deus, mas de Satanás, conduziu o rei Acabe, através dos profetas, com uma mentira. enganou o profeta, o rei com a mentira. E isso conseguiu enganar o rei, e levá-lo a uma decisão ruim, o rei Acabe. Então Micaías foi colocado na prisão, e Micaías disse que, se o rei voltasse saudável da batalha, então o que ele havia dito, não provinha de Deus. o profeta se colocou a julgamento, e todos saberiam ser um falso ou verdadeiro profeta. O rei Acabe e Josafá foram à guerra, e os sírios buscavam atacar o rei Acabe, mas ele se disfarçou, e Josafá foi como o rei de Israel. E quando os sírios rodearam o rei Josafá, ele orou a Deus, pedindo sua ajuda. E os sírios, ao ver que ele não era Acabe, não o mataram. Um dos soldados atirou uma flecha, com o arco que alcançou o rei Acabe. E ele, muito ferido, fugiu daquele lugar. E ao entardecer, morreu, e assim se cumpriu a palavra de Deus, que Acabe não voltaria em paz. Justamente como dissera o profeta Micaías. Assim, o rei Acabe não aceitou a vontade de Deus por meio do profeta Micaías. E, igual Acabe, se não consultarmos a palavra de Deus, estamos perdidos no pecado. E lembre-se que Satanás se disfarça de espírito, de espírito bom, anjo de luz, para enganar até os mais fiéis. Mas Deus nos dá a oportunidade de escolher e decidir o que fazer nessas situações difíceis de nossa vida. Desta forma, recordemos o que Josafá menciona. devemos consultar a palavra de Deus a cada dia. A Bíblia deve ser o nosso guia. E, dessa forma, realizaremos a vontade de Deus. E sabe de uma coisa? Fazendo a vontade de Deus, seremos verdadeiramente felizes. Ótimo dia para você e sua família. A Bíblia de Deus A Bíblia de Deus A Bíblia de Deus Obrigado.